O que é preciso fazer para que haja uma oferta maior de serviços digitais públicos para o cidadão brasileiro? O PNAD e IBGE revelou que 92% dos brasileiros hoje têm um celular. Como levar esses serviços para esses meios? A gente está num momento muito único. O que está acontecendo aqui no mundo inteiro, não é só no Brasil, é a quarta revolução industrial. Ou seja, as tecnologias estão se fundindo e com isso o potencial de você oferecer serviços públicos melhores para o cidadão é enorme. O Brasil tem que aproveitar essa oportunidade. O cidadão quer poder se valer de serviços digitais mais eficientes. Então a gente tem a nuvem, a gente tem inteligência artificial e tem todo um arcabouço hoje jurídico, inclusive de legislação, que está sendo discutido para preparar esse ambiente para que o governo possa adquirir essa tecnologia e oferecer esses melhores serviços para o cidadão. A gente não pode perder essa oportunidade, não pode perder essa onda. É colocar o Brasil de novo no cenário geopolítico como um player importante e trazer mais competitividade para o país. Seria colocar TIC como uma prioridade nacional? Sem dúvida. Essa pauta de transformação digital, de uma economia digital. O governo já está falando na estratégia digital brasileira. O governo está pensando em legislações de IoT, de internet das coisas, de privacidade, de segurança de dados. Tudo isso é importante para colocar o país então de novo nesse cenário. Cidadãos então com serviços mais eficientes. A tecnologia, adquirir essa tecnologia hoje, ela é mais acessível, mais barata, eficiente. Então é o momento de fazer essa virada, essa mudança. O que precisa fazer para o Brasil entrar de fato na transformação digital? Então eu tinha comentado um pouquinho dessa questão de ter um ambiente propício para isso. Então essa abertura, são regras, algumas regras claras de como fazer isso. Então essas regras estão sendo discutidas e essa pauta de economia digital, essa pauta de estratégia digital para o país com todas as iniciativas que estão sendo pensadas precisa virar uma prioridade para o governo. Precisa ter a vontade realmente de colocar isso em prática. Porque a tecnologia está aí à disposição, muita coisa para fazer. Inteligência artificial melhorando a capacidade das máquinas, inclusive a nossa capacidade humana. Você junta o homem, você junta a máquina, você tem um potencial de oportunidades enormes. Está aí, precisa o governo fazer acontecer. E as empresas sendo parceiras realmente nesse processo.